Oi gente, boa tarde, boa tarde Carlinhos, beleza, ó, Carlos Júnior, você nem precisa apresentar, o Carlos Júnior da CJ Veículos, Carlinhos, chegaram carros novos no teu estoque, até porque você está girando bacana aqui, né, graças a Deus, estou comprando, né, os carros entraram na troca também, e vamos começar, vamos mostrar as novidades, vamos começar primeiro aqui com essa Duster, isso, uma Duster Dynamic 2.0 mecânica, é, 2016 com 40 mil quilômetros, tá novo, 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 esse aqui, eu adoro esse carro, já tive um parecido com esse, mas não, um 2020 que é um zero já emplacado, isso, é um zero emplacado, é um Ford Kaft Style, 2020, emplacado, zerinho, tá lindo, ele tem uma série de detalhes, calha, freio lateral, rodinha de liga, é o topzinho, é topzinho, eu não quero nem mostrar muito, senão ele vai vender logo, e aí eu vou ficar sem essa, porque eu quero também ter a oportunidade, mas ó, fala pra mim aqui, é um C3 Picasso, isso, é um C3 Picasso exclusivo, top de linha, carros espaçosos pra família, carros em couro, 2012, bonito o carro, aqui tem da linha Honda, você tem várias unidades, uma, é, dessas aqui, você é EXL, esse é um top de linha, né, um Fit EXL 1.5 automático, bonito, 2016 com baixa KM, muito bonito, do lado dele, um 2015 também bonito, é um EXL também? Também, esse também é o top de linha, 2015, né, é 1.5 automático, também com baixa KM, lindo, lindo, se você não gostar do branco, tem aqui o cinza, se você não gosta do cinza, tem o branco, fica à vontade, tá? Ah, eu quero um carro mais espaçoso, quero um carro grandão, tá aqui ó, um Civic, esse é um Civic LXR 2.0 automático, com bancos em couro, câmera de ré, top de linha, 40 mil quilômetros. Nossa, maravilhoso, aí você fala, Davi, eu adoro a linha Honda, mas eu queria comprar um carro alto, tá bom, então tá, tá aqui ó, a sua HR-V. É isso aí, essa é uma novidade aqui na casa, é uma EX, 2017, com apenas 19 mil quilômetros. Tá maravilhoso. E pra você que tá assistindo esse vídeo agora, aqui na CJV, que eu falei, né, gosta da linha Honda, mostramos dois feats ali, 2015 e 2016. Mas se ele quiser uma novinha, tem também? Tem, tem um 17. Olha aqui, pronto. Esse é um EX, é um EX 1.5 automático, 2017, com 30 mil KM. A pena, gente, venha conhecer o estoque, vocês vão realmente se surpreender. Tem aqui, inclusive, utilitários também. Isso, é uma Montana LS, com área de direção. Novinha. 2017, com 46 mil quilômetros. Tá novinha, novinha. Essa aqui é uma outra dança de 2013, tá impecável o carro. Impecável. 1.6, dinamic, mecânica, flex, baixa quilometragem também. Vem pra cá fazer um bom negócio. Esse aqui, o que é? Um Prisma, não? Não, esse é o Onix. Onix? Isso. É, de frente parece, mas é o Onix, é o Onix. Esse é um LT 1.0, 2013, completinho, com 30 mil KM. Apenas, tá novo e o carro tá incrível. Além de várias marcas, tem aqui, ó, esse Palio aqui, ó. Esse é o Palio, Palio 1.4 Atrativ, 2016, com 40 mil quilômetros. Carro impecável, novinho, novinho. Novinho, novinho, novinho. Lembrando que na CJ Veículos, todos os carros periciados, revisados, né? Isso, 100% aprovado. Isso, é muito bom deixar claro. Tá aqui um ponto. Ponto Essence 1.6, 2013, também com baixa KM, carro completo. Completo o carro. Boa. Do lado dele, esse vermelhinho aqui, o que é? Um HB20? É um HB20 Comfort Plus 1.6, 2014, completo também. Tá lindo. Olha só a motinha aqui também, nova, nova, uma N-Max. Isso, uma N-Max 160 com ABS 2017, com apenas 1.200 quilômetros. Nossa, tá nova, nova, de 2017. 2017. Vamos entrar aqui, eu quero mostrar mais carros, porque aqui na CJ você vai encontrar carros incríveis, com esse exemplo aqui, da linha Citroën. É, ele tá com uma reserva já, né? Opa. Tô fazendo uma reserva nele hoje. Bonito. Mas é um C3 exclusivo de 2015, automático, top de linha, com teto zenith. Com teto, meu amigo. E o acabamento do que é incrível. Vem aqui na CJ, você vai sair de carro novo. Esse aqui é um achado também, hein? Isso, esse é um Ford Fiesta Class 1.6, mecânico 2011. Ok. Tá impecável. Tá impecável, tá muito bonito o carro. Ah, esse aqui é novo, não tinha no estoque aqui não, hein? Você tá procurando um carro pequeno, automático e com bom custo-benefício. Verdade. Achou. Achou. Um Picanto 2009, automático, 1.0 completo. E o carro é muito bom, viu gente? Você vai se surpreender. 60 mil quilômetros. Olha, incrível esse carro, você vai adorar o carro. Aqui, ó. Bom, a gente falou de um menorzinho por fora, mas espaçoso por dentro. Agora um que é grandão por fora e grandão por dentro. Esse aqui é super espaçoso. Esse aqui é? Esse é um Ford Fusion 2010, 3.0 V6 AWD 4x4, top de linha. Maravilhoso. Com 33 mil quilômetros. Apenas. Lembrando que a CJ Veículos tem o site que é o www.cjveículos.com.br. Tá no Instagram também? Isso, com o CJ Veículos e no Face com o CJ Automóveis. Aproveita, entra lá, conheça o estoque. O Carlinho não perde negócio, ele vai estudar a melhor maneira pra você. Sabe o que é legal aqui do Carlos Júnior? Como ele já trabalha há muitos anos nesse ramo automotivo, ele prefere ter uma margem menor, mas ter um giro maior. Com certeza. E ó, vamos falar aqui de uma HB20 também. Isso aqui é novo também, chegou agora, né? Chegou agora. HB20X automático 2015, o prêmio, que é um completinho por pontos em couro. Bonito, show. É o top de linha com 45 mil km. Novo, lindo, lindo, lindo. Eu queria uma oferta, já que a gente tá em mês de Black Friday, né? Tanta gente falando Black Friday pra cá, Black Friday. Né? Eu queria que, já que esse aqui é o último que a gente vai mostrar agora nessa... Vamos fazer, vamos. Vamos lá, vai. Esse é um Logan, é um Logan Especione 1.0, completo 2011. Vamos fazer uma promoção dele de R$21,990 por R$19,990. Vocês entenderam? Primeiro que R$21,990 já é um preçaço, mas vai fazer por R$19,990. R$19,990, 2011. Aproveita porque é uma oportunidade. É o que viu a live. É, isso. Fala que vê esse filme aqui. Eu vi o vídeo. É, falou, eu vi o vídeo. Esse vídeo também é postado nas redes sociais do CJ Veículos e tá no YouTube. Enfim, vem pra cá que vai dar negócio. Em Santos, a CJ fica dentro do Shopping The Blue. Senador Feijó, 68, 6, esquina com a Carvalho de Mendoza. Faça o estacionamento. Passa pra gente a localização andar. O 11º andar, sala 1114. 1114. Você sempre pergunta, sempre confunda, né? Eu falo que andar quer mesmo. Mas, ó, telefone fixo qual é? 3234-0330. Se quiser falar contigo agora, chama. Ah, cara, eu vou chamar ele agora no WhatsApp. Qual que é? 97418-3403. Código 13, atende todo o Brasil. E São Paulo também atende. Ele tem escritório em São Paulo. Ou seja, CJ Veículos. O cara trabalha... Olha, eu não era nem nascido. Não, brincadeira. Já tem uns 20 anos, rapaz, não está nessa área. 20 anos na área. E assim, quer fazer um bom negócio? Ah, mostrando essa linha de seminovos, mas zero quilômetro também qualquer marca. Zero KM também. Eu tenho mais carros, é que tá em outro estacionamento. É verdade, você falou que tem uma Tucson preparando. Isso, só acessar o site, você tem uma média de 30, 35 carros. Brincadeira, hein? www.cjveículos.com.br Seja feliz aqui com o seu novo carro. Esse aí, vem pra cá. CJ Veículos. Primeiro negócio. Com certeza.